Temos três versões do Homem-Aranha em live action até agora. Opa, quatro? Opa, cinco? Opa, seis? Bom, melhor parar e ficar só no cinema mesmo, né? Mas qual o melhor Homem-Aranha barra Peter Parker que existe? Bora falar disso, então, fica aí! Fala pessoal, sou o Luciano Teixeira e polêmica! Qual o melhor Homem-Aranha barra Peter Parker que existe? Sem essa aí de, ah, fulano é o melhor Homem-Aranha, mas ciclano é o melhor Peter Parker, não! O personagem é um só, Homem-Aranha Peter Parker. Então vamos somar os prós e os contras de uma maneira geral. O primeiro, Tobey Maguire, considerado por muitos o Homem-Aranha definitivo. Por outros, como apenas um efeito da nostalgia, porque muitos viveram na infância durante essa época. Mas esse é o Homem-Aranha, Peter Parker, mais fiel aos quadrinhos. Tirando a questão da teia orgânica, que essa realmente é difícil. Esse cara passou perrengue, se ferrou com o emprego, com relacionamento, com o chefe mala, exatamente igual foi nos quadrinhos. E ainda teve sua identidade descoberta pelo próprio Duende Verde. E depois teve que lidar com o ódio do seu melhor amigo, que culpava o Homem-Aranha pela morte do seu pai. E Tobey Maguire teve uma trilogia completa, começo, meio e fim. Então o personagem foi muito bem construído. E ainda teria um quarto filme que foi cancelado. O próximo é o Andrew Garfield, até pouco tempo atrás considerado o menos popular dos três. Mas não é verdade, vendo os comentários aqui, ultimamente eu tenho achado ele um dos mais populares, senão o mais popular. Muita gente gosta dele. Eu, por exemplo, gosto demais do Andrew Garfield. Eu acho ele ótimo como Homem-Aranha e como Peter Parker também. E o espetacular Homem-Aranha veio como um reboot, tentando retratar o Homem-Aranha de uma forma mais realista, mais pesada, mais dark. Totalmente inspirada naquela pegada realista do Christopher Nolan de Batman, Cavaleiro das Trevas. E é muito mais dramático, mais adulto. Eu gosto demais dessa versão do Andrew Garfield, por exemplo. O problema é o segundo filme. A qualidade do primeiro espetacular Homem-Aranha e o segundo cai demais. O tom sombrio some completamente, o filme fica mais claro. Mas mesmo com o erro de O Espetacular Homem-Aranha 2, Andrew Garfield ainda é um grande Homem-Aranha e Peter Parker também. E agora chegou o momento mais polêmico. Tom Holland é 8,80. Amado, mas também muito odiado por parte dos fãs. E é o Homem-Aranha mais diferente de todos. Não tem quase nada dos quadrinhos ali naquele personagem. A roupa tecnológica não ajuda em nada, porque não é essência do Homem-Aranha ter um uniforme naquele estilo. Nos quadrinhos o uniforme do Homem-Aranha vivia sendo rasgado. E aí ele pegava e costurava. E agora na Marvel ele tem um uniforme totalmente tecnológico que muda e que tem um upgrade a cada filme. Esse uniforme do Tom Holland, se bobear, tem até míssel via satélite do Tony Stark. O apadrinhamento do Stark também fez a galera não gostar, pegar um certo ranço do personagem. E é realmente o que mais parece com o adolescente da atualidade. Tanto na aparência quanto na sua vida no geral. Ele é total atualizado. Tá longe de ser o meu Homem-Aranha preferido, mas isso é uma escolha pessoal. Porque pra mim o melhor ainda é o Tobey. Mas isso é uma escolha totalmente pessoal da minha parte, porque eu sou muito nostálgico realmente. Apesar da teia orgânica. O Andrew Garfield eu também gosto bastante. Mas ele foi muito prejudicado pelo segundo filme de espetacular Homem-Aranha. E o Tom Holland? Ele precisa ser um pouco mais Homem-Aranha. Ainda falta aquela famosa frase, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E isso realmente tá faltando. Mas eu acho que agora em Homem-Aranha 3 sem volta pra casa, isso vai mudar. Mas acho que agora eles podem acertar. Mas diz aí, qual o seu Homem-Aranha, Peter Parker, favorito? Somos dois. E comenta aqui embaixo qual dos dois é o seu favorito. E olha isso pessoal, até mais!